Maria Chique Acessórios está trabalhando com diversas marcas com exclusividade e também tem outras marcas que são super tradicionais já na Maria Chique e peças diferentes. No programa de hoje a gente vai estar mostrando a linha de brincos, pulseiras e anéis da Flávia Caldeira, da Raquel Pires e diversas outras marcas também. São brincos customizados, maravilhosos, que você usa no dia a dia e aí vai fazer toda a diferença na sua produção. Você sabe que o neon é uma cor e uma tendência dessa estação muito forte. Aqui nós temos um brinco que mistura o lima, o rosa e a pulseira também a mesma coisa. Lima, rosa é uma borboleta estilizada com correntes, olha, e com pedrarias. Mas olha a borboleta e esse conjunto com anel em tom de amarelo. Olha que produção linda. E no neon, aqui tem mais uma produção também no neon. Essa base de brinco é maravilhosa, olha que estilo. Aí tem o brinco, quer dizer, o anel também grande e a pulseira. Olha essa pulseira, essa pedra grande aqui e aí ela toda com correntes furta cor. Olha que efeito esse no laranja. Aqui nós temos mais um também na linha do laranja. Esse aqui é um pouco mais forte o neon, olha só. Olha, é tipo um candelabro esse brinco. E aí tem a pulseira que mistura pedrarias com fios em laranja e nesse rosa fortíssimo. E aqui tem o anel na mesma linha. E esse anel aqui é aquele anel de silicone que serve para qualquer dedo. Aqui nós temos o mesmo anel no verde e aí a pulseira também. Olha que pulseira linda. Olha o brilho disso e a pedraria. Olha só como é toda ela, como se fossem umas correntes em pedraria com cristais. E o brinco na mesma proposta de candelabro. Luxo, né? Maravilhoso. E esse aqui também é uma outra corrente, olha só. Uma pulseira com esses cristais furta cor e daí misturando laranja, pink e verde. O brinco na mesma proposta e o anel. Olha, isso aqui ativa qualquer produção. Uma roupa estampada, uma produção dessa, fica um luxo. Aqui nós temos a corrente fosca no bronze. E aí esses outros cristais aqui grandes, gigantes, misturando os tons de verde, laranja e pink. E o brinco e o anel na mesma proposta. Olha que produção. Isso aqui são tudo peças avulsas, mas que você montando dá um conjunto super bonito. Bom, isso aqui é na linha de neon. Agora você precisa ver a quantidade e a variedade que tem em cristais também. E que daí são cores puras, digamos assim. Olha só isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma folha, toda trabalhada em cristais coloridos. A pulseira na mesma proposta, olha só. Olha essa peça aqui, que grande, que bonita. Olha, e aí tem o anel também na mesma linha, que dá pra formar um conjunto. Essa pedra aqui é a mesma do centro da pulseira e a mesma do trabalhado do brinco. Você viu? Maravilhosa, não? Agora olha esse aqui em tons pastéis. Tem o anel, em tom de rosa. O brinco também na mesma proposta. Olha, toda essa pedra do meio é pintada à mão. Olha que peça luxuosa. Luxuosa, bonito, né? Pra usar um tom de rosa, amarelinho, verdinho. E a pulseira com esses medalhões. Olha, toda em cristais, com a base transparente e aí pintada à mão. Maravilhosa, não? As franjas também é outra proposta dessa estação. Olha esse brinco aqui. Com franjas, com cristais. Aí tem a pulseira na mesma proposta. Olha só. São franjas. E aí o anel na mesma linha. Olha que coisa maravilhosa. Bonito, né? Uma coisa super fashion, digamos assim. Aí nessa proposta das pulseiras com franja, olha essa. Só de um lado tem franja. Aí você usa e dá esse efeito. E olha esse bracelete. Olha os cristais. Olha que peça maravilhosa. Olha. E aí o brinco na mesma linha e o anel. Olha esse anel também com silicone e como se fosse drúzia isso aqui. Olha que beleza. Conjunto maravilhoso. Isso aqui dá para usar até com uma roupa social. Aqui nós temos uma outra pulseira. Olha que peça bonita. Também com esse medalhão gigante com pontinhos dourados e toda com pedrarias. Olha o luxo disso. Você acha que isso passa desapercebido? Nunca, né? E o brinco. Olha só. Parece um leque inverso. E com os mesmos detalhes que tem na pulseira, tem no brinco. São peças avulsa, como eu disse, mas que você pode ir montando conjuntos. E olha só esse anel com spike. Olha o luxo disso. Olha as pontinhas. E todo com cristais e também a de silicone. Olha que peça maravilhosa. Esportiva, né? Moderna, um ar de roqueira. Se você gosta de cor, tem essa proposta em tons de verde. Olha só esse bracelete. Pedrarias diferentes, uma mistura muito grande para você usar com esse brinco, que também é naquela proposta candelabro, né? Que são essas peças compridas. E aí tem pulseira, brinco e anel. Aqui nós temos uma outra pulseira maravilhosa, que ela é no couro, corrente, cristais e o centro dela é todo pintado à mão também. Olha que luxo isso aqui. E aí tem o anel na mesma linha, olha só. E o brinco, que dá para você fazer uma produção, se você gosta de fazer produções em conjuntos. Aqui do lado nós temos mais um, em tom de verde. Olha só que coisa bonita isso aqui. Isso aqui é uma renda, uma pedra revestida com renda e aí toda trabalhada nos cristais. E o brinco na mesma proposta. Olha. Viu que luxo? Maravilhoso, né? E aí tem o anel também na mesma linha. A gente resolveu mostrar uma linha de brinco, pulseira e anel nessa linha customizada, porque isso é o carro-chefe da Maria Chica Acessórios aqui em Cascavel. E ela está trabalhando com isso aqui desde que abriu a loja, ou seja, há mais de 10 anos. E veio aprimorando com essas linhas exclusivas de colares, maxicolares, pedrarias brasileiras. Mas essa linha aqui é uma linha que sai muito bem, essas pulseiras, brincos, braceletes, customizados. Só que é só uma pequena amostra de tudo aquilo que está chegando, porque diariamente a Maristela recebe novidades. Confira tudo isso ao Viviacores em uma das duas lojas aqui de Cascavel.